Shalom, começa agora o programa Som do Céu. O som da Céu. Mensagem do Céu. A Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a todo o tempo, em todo o tempo esteja Ele sendo engrandecido por meio das nossas vidas, não é? Pai querido, em nome de Yeshua, nos ajude ao entendimento das revelações do livro de Mishley, que nós possamos ter entendimento e aplicação cotidiana dessas palavras sobrenaturais e que a maior parte das pessoas não conseguem aplicar na sua própria vida. Nos dê sabedoria, entendimento, força, conselho, conhecimento e temor do Senhor para adentrarmos na profundeza da Tua revelação. Em nome de Yeshua. Que assim seja. Queridos meus, me perguntaram sobre essa tradução, se é a tradução do Eduardo, do David Stern, perdão, do David Stern, da Editora Vida. Não é. Essa tradução é direto do hebraico como está no hebraico, inclusive até o, vamos dizer, não vamos dizer que é erros, não é? Mas a colocação de falta de pronomes, entre outros, a tradução está fielmente arcada em como ela foi escrita por Xolomão. Vamos lá, capítulo 2, capítulo 2. Finalmente, hein, queridos? Ficarão felizes, não é? Olha só, meu filho, se você aceitar minhas palavras, em tesourar com você os meus mandamentos, paramos aí. Tem tanto conteúdo nesse primeiro versículo, não é? Há uma diferença enorme, queridos, entre mandamentos e as palavras, não é? É muito interessante você ter entendimento que está se tratando aqui de duas partes de um conteúdo, aceitar as palavras, essas palavras são os conselhos de Gaché no cotidiano. Então, assim, queridos, vamos lá. Eu vou abrir a Torá lá, não é? Para eu entender. Olha, esse trabalho é para mim, não é? Está escrito lá, olha, nesse dia, não é? Minha filha que foi lá encontrar um trabalho que não tinha nada a ver com o perfil dela e ela chegou ali, como ela podia entender que aquele trabalho não era para o perfil dela? Pela Torá. ali haviam coisas que ela tinha de concordar que ela não poderia concordar. Então, ela tem ali um mandamento que diz, não concorde com isso. Mas isso não acontece com a gente sempre, queridos, não é? Nós podemos entrar em uma situação como há tantas pessoas aí sofrendo por questões societárias. Queridos, eu não consigo nem te descrever o terror que é você se associar a alguém, alguém que não anda corretamente. E isso não vem escrito na testa da pessoa, queridos. Não vem escrito na testa da pessoa, mas eu tenho de manter a minha forma de mal, queridos, não é? Então, se você procurar dentro da Torá, ah, olha, aqui está, me apareceu um trabalho para que eu realize, não é? E ali tudo legal, é tudo legal. Você olha, o ambiente é maravilhoso, tudo é maravilhoso, mas ali tem um Ricardão, um Ricardão que vai querer atolar a sua vida no desespero, não é? Ou tem uma pessoa persecutória, uma pessoa que vai trazer na sua vida tanto desgosto que você não vai conseguir nem orar, nem viver mais para a sua família, nem fazer as suas atividades cotidianas em relação ao próprio Hashem. Porque você está sendo assolada em perseguição, queridos, no meu coração. Isso não está escrito na Torá abertamente. Olha, faça uma faculdade de direito, faça uma faculdade de música, faça uma faculdade de medicina, faça uma faculdade de física. Essas coisas não são pecados, queridos. Não são pecados. Porém, se você tiver a palavra que é o conselho de Hashem sobre determinadas coisas, você não vai errar lá na frente. E isso é relacionamento. Por isso que é muito interessante a maneira que é colocado. Filho meu, se você aceitar as minhas palavras. É muito interessante isso. Porque dentro do pensamento judaico, dentro do pensamento judaico, da consciência judaica, se você aceita a palavra de alguém, você se torna, se torna tutelado aquela pessoa. Não é? Ou seja, eu só me torno filho de Hashem se eu aceitar a palavra dele, querido. Sem questionar, sem duvidar, sem ter dúvidas da integridade do meu pai que está no céu. Queridos, esse mundo quer colocar você hoje de uma maneira que você acredita em Ha-Satã e você tem dúvidas da integridade do Eterno. Ha-Satã se parece a você vestido de luzes, não é? Como ele faz com muita destreza. E você acredita no que ele diz e você não acredita nas palavras do Eterno e não consegue se tornar filho dele. Filho meu, se você aceitar as minhas palavras, esse ser para a gente, queridos, esse ser é colocado para nós de uma maneira intencional, intencional. Eu somente me torno filho se eu aceito as palavras de Hashem. Essas palavras são conselhos cotidianos, queridos, no meu dia a dia. Olha, isso não é bom para você. Queridos, a coisa que a Rua vai tratar na tua vida, do tipo, olha, não coma gordura, não coma farinha, não é? Puxa, isso é pecado. Se eu comer gordura, se eu comer farinha, se eu comer açúcar, eu estou rompendo minha relação com o Eterno. Isso não é errado, queridos, é um conselho. Só você vai colher as consequências de uma alimentação errada. Isso é um conselho. E aí vem a parte mais complicada, não é, queridos? Que é o quê? Entesourar com você os mandamentos. Esta parte é complicada. Por quê? O mandamento, ele é imperativo. O que o Eterno mandou para você e para mim, ele é imperativo. Não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. São ordenanças imperativas. Só tem um problema, queridos, com essa ordenança. Ela tem de ser entesourada por nós. Olha que coisa maluca, não é? Como é que eu entesouro o tesouro? Olha só, eu recebo um tesouro e eu entesouro o tesouro, não é? Amado, se você receber, e Exuá falar disso com muita propriedade, não é? Quando ele conta aquela parábola do administrador lá, daquele que ele deixa os talentos para eles gerenciarem, não é? E ele fala para aquele servo mal, não cabia você pegar o meu tesouro, não é? A moeda que eu te dei e colocá-la no banco para ter rendimentos, não é? Então, queridos, como nós entesouramos o tesouro? Trabalhando com ele, queridos. Eu só posso entesourar o meu tesouro trabalhando com ele para ele render 30%, 60% e 100%. Eu recebi o mandamento do Eterno e eu o aplico. Qual o nome que dá o dinheiro que você pega lá na conta e você dá para o banco fazer ele render? Qual é o nome? Qual é o nome? Não é aplicação? Eu tenho o tesouro e eu aplico o tesouro. Eu preciso receber o mandamento e aplicar o mandamento. Tudo que eu recebo do Eterno é simples? Não, queridos. Eu tenho algumas deficiências de coisas que eu vivi no passado e você deve ter também. E aí o que acontece? Eu tenho aquele mandamento, por exemplo, Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo sejam conhecidas as vossas petições diante do meu pai que está no céu. Que lindo, céu! Você tem os mandamentos de cor. É, queridos, lindo em parte. Eu tenho tesouro, mas eu tenho de aplicar. E quando me vem uma situação como, por exemplo, a obra, por exemplo, não é? Ah, queridos, eu sou levada ao passado. Parece aquele filme De Volta para o Passado, não é? E aí o que está querendo fazer? Está querendo aprisionar a minha mente. Olha, sabe o que vai acontecer? Vocês vão morrer na miséria. Vocês não vão ter o que comer o dia de amanhã. Queridos, eu ouço o Eterno falar, mas eu ouço o mal falar. Eu ouço o que o mal fala para mim. E o que eu tenho de fazer? Não é que é uma das orações que a Dirce sempre pede no Kabbalah Shabbat. Eu tenho de levar cativo o meu pensamento. Porque a partir do momento que eu fui contaminada com aquele pensamento. Queridos, pensar coisa ruim a gente faz de graça. Vocês sabiam disso? Aplicar os terrores de Satanás, de Rassatã, a gente faz brincando, queridos. Não tem nem que ter ajuda de quem nos ensine. Tragédia, meus amigos. Tragédia, meus irmãos. Nós fazemos grátis. Então, queridos, eu tenho de ter o tesouro que eu tenho de colocar diante do pai. Eu coloco, eu coloco minhas ansiedades. Eu levo a ele toda a minha ansiedade porque ele tem cuidado de mim. E já peço perdão, queridos. Eu já vou pedindo perdão. Pai, eu não sei porque eu estou tão insegura. Eu não tenho motivos para estar insegura. Meu marido falou para mim assim. Falou, querida, nós estamos lá de vontade própria ou nós fomos enviados? Meu marido é muito lógico, não é, queridos? Meu marido é muito lógico, viu? Eu acredito que o Eterno escolheu desde o ventre e talvez antes da fundação do mundo, queridos. Porque as escrituras dizem que nós somos escolhidos lá, não é? Enviados antes da fundação do mundo. Então, amados do meu coração, eu ouço as palavras dele, mas eu não consigo colocar em prática como ele. Ele entesoura o mandamento dessa área. Eu entesouro os mandamentos de Hashem em outras áreas e tenho desafios de entesourar os mandamentos de Hashem. De fazer render. Eu preciso fazer render isso na minha vida. Cada um de nós temos nossas deficiências. E o que eu faço com a minha deficiência? Eu escondo embaixo do tapete para ninguém ver. Não, queridos. Não. Eu mostro para todo mundo ver. Por que, queridos? Claro, para todo mundo não. Para as pessoas que me amam. Eu estou entre irmãos hoje, entre amigos queridos, não é? Para que eu quero mostrar aquilo? Porque eu preciso superar, queridos. Para mim, esse desafio é como os músculos que eu não consigo mover. Eu já tenho meus músculos, mas eles precisam ser movidos e sem dor. Então, amados do meu coração, eu não posso me acomodar. Ai céu, isso eu não consigo, isso eu não consigo, eu não posso fazer isso, queridos. Eu preciso com propriedade, com propriedade, tomar os tesouros que eu recebi e aplicá-los, entesourando eles. Os mandamentos são tesouros que o Eterno entregou nas minhas mãos e nas suas mãos. Então, é muito importante que você tenha entendimento, não é? Você será considerado filho do Eterno se você aceita os mandamentos dele no seu coração. Mas o desejo dele não é só que você aceite. Olha só, não dará falso testemunho. É o mandamento? É o mandamento. Aí eu vou lá e falo mal de todo mundo, queridos, no meu coração. Eu estou entesourando e emporcalhando o mandamento. Isso é importante que nós tenhamos entendimento da parte de Hashem, o que é entesourar. Versículo 2 Para fazer o seu ouvido atento à sabedoria e inclinar o seu coração ao discernimento. Queridos, nosso espírito, é tão fácil você entender que o coração tem quatro cavidades. Mas é muito difícil você entender que, de fato, o espírito tem várias áreas. Ele tem áreas onde você vai entender que você tem dois pulmões, por exemplo. Você entende que você tem um cérebro que tem o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Mas há uma grande dificuldade para compreender que dentro do próprio espírito nós temos partes separadas. Embora nós moremos numa casa, claro, eu sei que tem gente que mora em casa e dorme na sala, não é? Mas a sala não foi feita para a pessoa dormir. Normalmente a sala tem um espaço mais claro, não é verdade, queridos? Não tem aquele quebra-luz para que a gente possa descansar, repousar com qualidade. Então o que acontece? O lugar de dormir é onde? É no quarto. E o lugar de cozinhar? Eu posso cozinhar na sala? Também posso. Mas eu não tenho azulejo na sala. Eu não tenho um exaustor na sala. Então se nós entendermos o espírito como uma casa, você vai entender melhor. Porque você vai ter o quarto onde dorme os seus familiares. Numa casa maior tem o quarto dos hóspedes, que são seus amigos queridos, são seus parentes queridos, não é verdade? Outra coisa, você não cozinha no banheiro. Então nós temos uma área no nosso espírito onde nós jogamos fora, levamos cativo o pensamento, amordaçamos esse pensamento, o lixo das nossas vidas e nós temos de dar descarga, queridos. Se você entender o seu espírito como uma casa, na minha vida isso me faz bem. Eu não sei se para vocês ajudam. Na minha vida faz muito bem entender o espírito como uma casa. Então eu entendo que eu tenho uma área de relações, aonde é a minha sala, que eu recebo meus amigos, meus irmãos. Eu entendo que eu tenho uma área da alimentação, onde eu vou preparar o alimento, onde eu vou estudar a palavra, aonde eu vou ter aquela coisa, aquela interação com os alimentos. Eu entendo que eu tenho um lugar de repouso dentro desse espírito. Eu entendo que eu tenho um lugar de dejetos. Eu entendo que eu tenho um lugar aonde eu preciso jogar fora. Aquilo que não está legal na minha vida, não está bom, não é bom. Então, queridos, vocês precisam entender que embora seja tudo o seu espírito, você tem uma parte da sua audição que você recebe o carrinho de compras. A sua audição, você recebeu o carrinho do supermercado, tá bom, queridos? Olha lá, o carrinho do supermercado tem tudo lá dentro, não é? Mas você vai levar esse carrinho de supermercado que a sabedoria te deu, você vai ter que levar ele para uma área onde você possa aplicar. E isso é quando você inclina o seu coração ao discernimento, não é? Meu marido vive brincando com a gente, né, queridos? Sabedoria é saber que tomate é fruta, não é? Conhecimento é saber que tomate é fruta e sabedoria é saber que eu não posso usar tomate em uma salada de frutas, não é verdade? Então, queridos, a gente tem de ter entendimento das coisas que o eterno deseja que nós apliquemos. Do contrário, eu posso tentar, eu posso tentar desparafusar um parafuso com um alicate, que não é adequado para isso, não é? Eu posso até conseguir ter algum êxito, dependendo da situação, mas eu vou trazer um transtorno muito grande para realizar aquilo por não estar com o elemento correto, não é? Então, nós temos de fazer o nosso ouvidor atento, receber essa compra do supermercado, mas inclinar o meu coração e ter discernimento de como aplicar isso. A sabedoria, como Mashiach falando continuamente com a gente, por meio da Arua Hakodesh, o eterno também vai falar muito com a gente. É essa área que vem para a gente pela mente. Porém, queridos, tudo que o eterno fala para a gente, você pode aplicar pelo lado bom, pelo lado mal. E eu já falei isso para vocês. Há pessoas pegando as escrituras, o único texto das escrituras e criando daquilo lá, não é? Hoje mesmo eu estava lendo uma matéria, não sei quantos leram aí, não é? Uma seita da China que diz que o nosso Salvador é mulher e a mulher que tem a líder dessa seita está refugiada lá nos Estados Unidos, não é? Que ela é a única pessoa que tem contato com essa pessoa, porque Yeshua encarnou como mulher e ela é a única pessoa que tem contato com ele. Então, amados, com ela, não sei mais nem o que dizer, não é? Amados, nós temos de ter entendimento das coisas que são colocadas para nossas vidas. Nós temos de ter entendimento. Eu leio tudo que se trata sobre isso. Porque, queridos, nós temos continuamente de ter a certificação do eterno, que nós caminhamos na direção do que procede dele, não é? Então, queridos, a submissão, a autoridade do eterno nas nossas vidas é a única, é a única que vai nos fazer termos essa inclinação. Por quê? Por que nós temos de ter esse inclinar, queridos? Porque nós somos orgulhosos e arrogantes. Nós somos orgulhosos e arrogantes. Queridos, mesmo quando a gente é surpreendido no erro, vamos supor, você não apresentou que você... Ninguém sabe que você estava errando, mas aí deu algum problema lá e você foi surpreendido no erro. Ainda assim, nós podemos estar cheios de orgulho e não reconhecemos o que nós fazemos. Então, essa inclinação do nosso coração é uma humilhação, a humilhação nossa perante os mandamentos que estão na Torá. Aquilo que o eterno tem para mim e para você. Fazer esse ouvido ser atento, é ouvir com atenção, não deixar vazar, queridos, não deixa vazar. Imagina só, um cano de água que tem vários furinhos, não é? Assim a nossa audição pode fazer com que nós nos posicionemos para perder muito conteúdo daquilo que o eterno tem para nossas vidas. Esse ouvido tem de estar selado, queridos, para que nós não percamos nada do que nos é instruído por meio da Arua Hakodesh. E esse discernimento é o poder que nós temos, Pai. Em nome de Exua, o Senhor nos deu esse poder, nos ajude a termos a condição de exercitar isso em nome de Exua, não é? É o modo de expressão que nós temos, de inclinar nosso coração, de nos humilharmos e tomarmos essa ação como exercício genuíno da nossa faculdade. Na nossa faculdade de poder de decisão. Então, versículo 3, versículo 3, pois se você chamar pelo entendimento e erguer a sua voz para o discernimento, vamos parar só aqui nesse texto que já tem tanta coisa aqui. Os rabinos, queridos, eles interpretam essa palavra hebraica, se, se, como está aqui, que é in, não é? Como se fala mãe em hebraico, ima, não é? Mas esse in que está nesse versículo 3, ele é vocalizado da maneira que ele foi escrito como ima, como mãe. E você vai chamar esse entendimento como sua mãe. Olha só, significando que ela está junto de você, como se fosse sua mãe, te alimentando, te cuidando. Esse entendimento, queridos, ele é o coração, é o coração da nossa relação com a Hashem. Queridos, eu posso me gastar, me desgastar aqui com vocês, se vocês não entenderem o que eu falo. Não adianta, queridos, o meu trabalho será completamente inutilizado, não é? Olha só, vamos ver se a gente vai até o 4 então, queridos. Se você solicitar, buscá-lo como a prata, procurar por ele como os tesouros, e na tradução hebraica está como tesouros ocultos, não é? Queridos, é tão complexo esses conjuntos de conotações que estão colocados, são intensas, sobre o desejo de entendimento. Se você solicitar como prata, traz à mente o anseio, o anseio, o anseio que nós temos de ter, não é? Dessa expressão, essa expressão que procede da parte do pai, de trocar todos os bens desse mundo, pelo prêmio desse entendimento. O eterno, ele coloca como algo que você precisa se empenhar, neste caso, para poder receber. Procurar por tesouros ocultos, é a imagem de cavar por riquezas escondidas. E nós temos aquela parábola maravilhosa, que o Rocho Carlos colocou para a gente. Um homem encontrou uma pérola, não é? Um tesouro de grande valor. Eu sempre associo esse tesouro com uma pérola, não é? Num campo, num campo. E para mim essa mensagem foi tão profunda, queridos, porque eu sei que o campo é a casa de Israel. E Yeshua é judeu. E ele não roubou o tesouro, ele não tirou o tesouro do campo de Israel. Ele foi e vendeu tudo o que ele tinha para adquirir a terra, para adquirir o povo. O teu povo será meu povo, para que o tesouro, o Deus de Israel, seja o meu Deus. Então, queridos, tem muita gente querendo roubar o tesouro do campo. Tem muita gente querendo tirar, desconjecturar Mashiach e Yeshua como judeu. Não vai conseguir, queridos. O tesouro só tem poder no campo. Se você tiver entendimento que o povo de Israel é o meu povo. E o Deus de Israel é o meu Deus. Assim como aconteceu com Noemi, não é? E Ruth, Naomi em hebraico. Então, é importante que você tenha esse paradoxo do que é dito, que Mashiach e Yeshua nunca mudou. Ele nunca deixou de apresentar as coisas das mesmas maneiras que foram colocadas aqui em Michelei. Provérbios, porque é ele falando, não é? Se você o buscar com uma prata, procurar como tesouros ocultos. E estes tesouros verdadeiramente, queridos, na parábola que nós vemos ali, a parábola desse tesouro oculto, é muito claro para a gente. Aquele homem vendeu tudo que tinha e comprou o campo. E nós, queridos, nós aqui, judeus messiânicos, nós temos aberto a mão de tudo que nós tínhamos. De toda a doutrina romana, de toda a doutrina contrária que está dentro das escrituras, para conquistarmos o terreno. Porque nele está o tesouro. E esse tesouro, queridos, ele não pode ser conhecido fora do povo de Israel. Nós é que fazemos parte desse povo. Não tem como Mashi e Yeshua deixar de ser judeu, apesar da vontade e do desejo das pessoas em relação à vida dele. Eu oro ao Eterno, que você e eu tenhamos entendimento, que nós possamos inclinar o nosso coração. Inclinar o nosso coração para nos humilharmos e verdadeiramente conseguirmos interiorizar. E aquilo que você tem dificuldade, meu querido e minha querida, que você possa, em nome de Yeshua, em nome de Yeshua, confessar. Não esconde. Não esconde, queridos. Confesse ao Eterno. Ele é misericordioso, bondoso, assaz benigno. Ele vai lhe socorrer. Ele vai socorrer a área que você tem dificuldade. Não oculte isso. Queridos, não oculte, é como meu marido sempre fala, não é? As pessoas, elas colocam a relação delas com o Eterno da seguinte maneira, não é? É que nem, vamos supor, uma pessoa que vai no médico só depois que sarou. Ah, é depois que eu sarar, eu vou no médico. Não é? É uma coisa completamente irracional. Nós temos de buscar ao Eterno quando nós estamos enfermos. Porque ele é quem sarar as suas enfermidades, as minhas enfermidades. E eu oro, Arsham, para que você tenha esse entendimento. De que hoje, o dia que se chama hoje, é o dia que você pode encontrá-lo. É o dia que você pode buscá-lo. É o dia que você pode estar tendo esse atendimento especial para aquilo que você necessita. Queridos, eu não escondo o meu coração de Arsham. Não importa, não importa o que eu esteja falhando. Porque a Rua racoda isso continuamente. É só eu fazer alguma coisinha que não é correta. E assim, queridos. Se nós tivermos essa sensibilidade, nós vamos conseguir viver em novidade de vida. É o que eu disse a vocês. Eu não sou o sobrenatural. Eu sou completamente natural. Mas aquele que vive em mim é sobrenatural. Ele é sobrenatural. E eu sei disso. Muitas vezes a minha mente está presa a algumas coisas. Que eu preciso levar cativo pensamento e colocar tudo em observação. Em obediência ao meu Pai que está no céu. Assim eu peço a vocês que considerem Michelei. Porque são as palavras de Mashiach. E todo livro, nós vamos ver Yeshua tratando sobre ele durante a sua vida. E nós vamos tratar sobre muitas coisas aqui. Queridos, nós vamos seguir. E daqui a pouquinho entra aí o programa Galer com o Rosh Kaio, não é? Então eu vou orar com vocês para a gente não ultrapassar o nosso tempo aqui. Senhor nosso Pai, em nome de Yeshua nosso Mashiach, invocamos o teu nome, meu Pai. E pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria de aplicarmos. Aplicarmos com a nossa decisão e vontade a tua palavra em todos os dias da nossa vida. Fortalece Pai os necessitados. Cura os enfermos. Ajuda aqueles que estão necessitados de recursos Pai desse mundo. Guarda as emoções dos meus irmãos. Só o Senhor pode intervir aonde eu não posso ir. Pai, bondoso de Israel, eu coloco diante do Senhor tudo o que nós precisamos para fazer diante da tua beleza, da tua presença sagrada do Senhor. Pai, nós não damos valor a coisas. Nós valorizamos pessoas. Mas muitas vezes nós precisamos de coisas para cuidar de pessoas. Nos ajude com aquele lugar que já foi ungido para ti. Nos ajude, bondoso de Israel, a podermos corrigir tudo o que é necessário antes de mudarmos para lá. E nos ajude, Pai, as pessoas que estão envolvidas nessa obra. Que elas sejam abençoadas, cuidadas e tratadas por ti. Eu te suplico pela tua benevolência. Bexamechua Ramashir. Que assim seja, assim seja. Querido meu, querida minha, beijos no seu coração. Fiquem na xalão do Pai. Se o eterno quiser e vivermos, estaremos juntos amanhã. Beijos, beijos no seu coração. Você acabou de ouvir o programa O Som do Céu. Com Judia Missiânica, Céu Mendes. Shalom!